Não dá pra negar que a China é o maior fabricante de automóveis elétricos do mundo E logo depois, essas declarações serem colocadas abertamente na mídia Começaram a surgir burburinhos de que havia cemitérios de carros elétricos na China Galera, eu fiz uma reportagem completa a respeito disso, estudei bastante Pra trazer pra vocês aqui um conteúdo de qualidade Explicando o que tá acontecendo com os carros elétricos lá na China Naqueles supostos cemitérios de carros elétricos que vocês têm visto aí Em muitos vídeos no YouTube e outras plataformas Antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir pra você Amassa o like aí, ó, que é de graça pra você, mas é importante pra nós Se você não tá inscrito, mas assiste o meu vídeo que eu coloco diariamente Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal Porque todo dia, 5 e 15 da tarde, tem um vídeo novo aqui pra vocês E não esquece de me contar de onde você está vendo esse vídeo Galera, é inegável que a China tá dominando o mercado automotivo elétrico E é por isso que começaram a surgir essas notícias De que existem vários cemitérios de carros elétricos lá na China Então, primeiro, a gente vai ler uma matéria junto A respeito disso, e eu vou explicar direitinho o que tá acontecendo durante essa matéria Então, a gente vai falar a respeito do que realmente tá acontecendo lá na China Primeiro, eu vou falar sobre uma reportagem E logo em seguida, outra reportagem Que é muito importante pra vocês entenderem Muita verdade que eu trouxe pra vocês nessa matéria aqui Porque eu prefiro estudar bastante o conteúdo Do que ficar enganando vocês, né Primeira matéria diz o seguinte Cemitérios de carros elétricos na China Por que eles estão sendo armazenados? É uma pergunta Por que vocês estão vendo esse monte de carro aqui, ó Que eles chamam de cemitério de carro chinês, tá Esse acho que é um Lifan X60 É um carro que é uma imitaçãozinha da Mercedes, tá E tem um porquê desse carrinho tá aí Eu vou contar pra vocês no final do vídeo Mas vamos ler o que a matéria diz O mercado chinês, há muito tempo É uma referência para a mobilidade elétrica A gente sabe, né Que eles saíram na frente Lá em 2015, mais ou menos Eles já eram Estavam na frente do mundo inteiro Os chineses já usavam carro elétrico lá E bastante Em 2015, eles tinham tecnologia de ponta Pra quem não sabe, tá Bom, de carro plug-in Então a China é o carro É o país que mais tem carro elétrico hoje no mundo Então galera Vamos colocar aqui Por que? A matéria, né Essa matéria Ela foi gerada por conta de um youtuber, sabe Esse cara, ele fez um vídeo que viralizou Chegou a quase 8 milhões de visualização Então trouxe essa notícia para o mundo todo, né E o que que esse youtuber dizia Esse youtuber dizia o seguinte Que a maioria dos carros elétricos Que as pessoas estavam vendo Naquele cemitério grande de carro elétrico na China Era por conta de carros com problema Esse cara dizia Que os carros estavam incendiando Que os carros pegavam fogo Que as empresas não conseguiam fabricar carro de qualidade E por conta disso Que estava aquele monte de carro amontoado Que não servia pra nada um monte de lixo Né Foi isso que o youtuber disse Não é o que eu estou dizendo, galera Por que? Vocês vão entender direitinho nessa matéria Que não há nenhuma verdade No que esse rapaz estava falando, sabe Ele meio que pegou umas fotos E tentou confundir Não, ele confundiu a cabeça de muita gente Vou mostrar pra vocês na íntegra Uma matéria Que eu separei aqui Que tem mais verdade Sobre o que acontecia Naquela época na China Pra vocês poderem entender, tá Porque a gente também, né Não vai ficar enrolado Lá em 2015, galera Foi quando o governo chinês Resolveu colocar mais força Mais dinheiro Nesse tipo de negócio Então eles resolveram incentivar Dar um incentivo Dar um incentivo É o governo financiava Quem? Ia montar empresa Com carro elétrico E aí foi que surgiram Grandes empresas Grandes locadoras Como Movida Localiza Unidas O que a gente tem no Brasil hoje Quem loca carro aqui? Movida Localiza Unidas Então foi do mesmo Aconteceu a mesma coisa lá na China Só pra vocês entenderem O governo Começou a emprestar dinheiro Pra essas pessoas Né Esses empresários Montarem essas empresas Pra alocar carro Só Que o governo exigia Que fosse só carro elétrico Tá Então De 2015 2017 2018 Compraram à vontade Muito carro E realmente Esse negócio Estava dando dinheiro Estava se pagando E estava fazendo Com que a China Estivesse sendo Bem vista Pelo resto do mundo Quem ia visitar A China Um estado qualquer Uma cidade qualquer Lá na China Por exemplo Xangai Você chegava lá E você já via Um carro elétrico A cada esquina Tinha um carro elétrico Por quê? Porque o governo Estava impulsionando Esse setor Ele queria Que funcionasse Ele queria ser visto Pelo mundo Como o primeiro país A se adequar Né A esse movimento Globalizado De menos poluente Possível Bom E aí O que aconteceu Foi o seguinte Essas pequenas empresas Que vocês estão vendo Essas locadoras Que davam lucro No começo Até 2018 Davam lucro Mas em 2019 O que foi Que aconteceu Galera Todo mundo sabe O que aconteceu Em 2019 A primeira Crise sanitária Do mundo Que destruiu tudo Né Foi a época Que a gente Ficou trancado Em casa E os chinês Foram os primeiros A ficar trancado Né Por conta Daquela porcaria Daquela doença ruim Os chineses Foram os primeiros A ser Trancafiados Trancafiados A ponto De Tem relatos Que dizem Que eles até Emparedavam portas Para não sair Não podia sair Então você imagina Que esse carro Que está aqui Por exemplo Da Panda Locadora Em 2019 Parado Parado E sem manutenção Porque a Panda Parou de fazer manutenção A Panda É uma empresa Galera Mas tinha Mais de mil Empresas Fazendo isso Muito mais Todas essas empresas Estavam paradas Não tinham lucro Pegaram E tiraram De locais Que era Da própria empresa E começaram A levar Para grandes terrenos Para guardar Os carros E lógico Que não recebia Manutenção Quando saímos Da crise sanitária Algumas 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 Empresas Conseguiram Sim Voltar A funcionar O governo Até ajudou O governo Colocou mais dinheiro E eles começaram A voltar A funcionar Mas uma grande Maioria Não conseguiu E não conseguiu Por quê? Porque não tinha Dinheiro Galera Eles não tinham Dinheiro Eles não conseguiram Se manter fechado Pelo tempo Que precisou E depois O tempo Da adaptação E a gente sabe Já houve relatos Que lá na China Até hoje Tem esse problema Por conta Daquele vírus Que infelizmente Acabou com boa parte Do mundo Então Essas locadoras Quebraram Locadoras De veículos Não são empresas Que fabricam veículos Locadoras E junto com as locadoras Quebrou sim Algumas empresas É lógico galera Por quê? Porque a locadora Está devendo para a empresa Não pagou Empresa pequena Que estava fazendo O carro elétrico Quebrou também Às vezes até Empresa grande Quebrou Foi embora da China Aconteceu A gente sabe Que aconteceu Mas não quer dizer Que o carro chinês Elétrico Não presta Sabe O que o youtuber Lá contou Para todo mundo E as pessoas Acreditaram Porque é mais fácil Acreditar na desgraça Do que na verdade Então Acabou até Manchando A imagem Desses carros Porque na verdade Eles são Muito bons sim Então Lá Aquele grande cemitério Que foi mostrado E eu mostrei aqui No vídeo também Para vocês Existe Existe sim Galera Mas é cemitério De carro De locadora De carro Sem manutenção Não é porque O carro elétrico Estava pegando fogo Não E eu não vou dizer A vocês Ah nunca aconteceu De um carro elétrico Pegar fogo Aconteceu sim Aconteceu de quebrar Aconteceu de pegar fogo Mas isso não é nada Anormal Aqui mesmo No Brasil Há pouquíssimo tempo O Onix Da Chevrolet Estava pegando fogo O primeiro carro Que lançaram Aqui Desse motorzinho 1.0 3 cilindro Turbo Incendiou Várias vezes Aqui na Da Chevrolet Só para vocês Entenderem Então não Quer dizer Que os carros Elétricos Que a China Vai montar No Brasil Por exemplo A BID Que vai montar Carro aí Lá na Bahia Em Camaçari É ruim Na verdade Os carros São bons Os carros Não vão Apresentar Esse monte De defeito Até porque Tem um monte De gente Olhando por trás Eles tem Que oferecer Garantia Não pode Chegar aqui Simplesmente Vender Vai ter Que ser oferecido Garantia Né Mas Essa imagem Que colocaram Na internet Distorcendo Tudo aquilo Que está acontecendo Lá na China É bem complicado Galera O famoso Fake news As pessoas Espalham E muita gente Abraça Sabe Eu fui ao fundo Eu pesquisei muito Para chegar Para trazer Para vocês Essa notícia Que aí Eu tenho certeza Que vocês Agora sabem A verdade Da onde você Está assistindo Esse vídeo Coloca nos comentários Eu gostaria De saber Pega o vídeo Compartilha Nos grupos De whatsapp Porque Essa informação Precisa chegar A mais pessoas Você não sabe Que a gente Tem que ajudar A acabar Com esse negócio De fake news De mentira Não pode ser assim Galera Sabe Não vou dizer A vocês Que os carros elétricos Chineses São melhores Do que o da Tesla Ou não Porque o da Tesla É americano Eu não posso dizer Isso para vocês Mas eu posso dizer Que os carros Têm qualidade sim Que os carros Podem ser bons Que os carros Podem realmente Atender a nós Brasileiro E com certeza Fazer baixar os preços Que é o mais importante A gente sabe Que hoje A indústria automotiva Brasileira Perdeu a mão Das coisas Depois da crise sanitária Os carros Os carros hoje Custam de 4 a 5 vezes A mais Do que 2019 Então precisa baixar Para baixar Precisa de demanda Precisa de oferta Quanto mais oferta De carro elétrico Que a gente tiver No nosso mercado Mais vai baixar Os preços E aí pode ser Que um dia Caiba no bolso Do pobre O que a BID Está prometendo Para nós aqui Qual que é a promessa A fábrica de Camaçari Ela promete trazer O primeiro modelinho A 46 mil reais Eu não tenho certeza Que vai ser esse valor Mas pelo que eu pesquisei Pelo que eles estão falando Vai ser Então vamos ver Para crer Que chega Acho que é 24 de janeiro De 2024 Tem uma data aí galera Depois eu vou ver direitinho E coloco para vocês Que vai chegar Esse carrinho lá Camaçari Bahia E eu aposto que Ele vai chegar Ganhando o mercado Com força Completíssimo O carro da BID É completíssimo Viu galera Tem tudo Você não vai precisar Colocar exatamente nada E inclusive carregador Para a gente carregar em casa Não precisa carregar Só em postos autorizados E na sua casa Você deixa ele carregando A noite De manhã Sai para rodar E tem autonomia A partir de 300 quilômetros Só para vocês terem ideia Tem muita gente Que não roda isso Nem no mês Então o carro vai servir sim E não é ruim Como estão falando Cemitério Existe Existe Mas é carro de locadora Não é carro que está pegando fogo Não é carro que está quebrando Não é nada disso Tá bom Você curtiu o vídeo Ó Aquele like aí Tá bom Todo dia 5 e 15 da tarde Tem vídeo novo aí Com certeza Vai ter outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí